Ho ho ho, Papai Noel chegou, só que não, só Yasmin cantou Bem-vindos galerinha, hoje eu vou fazer mais um vídeo, bem-vindos à cozinha de Yasmin de Natal Olá galerinhas e meninos e meninos e meninas, tudo bem? Hoje eu vou fazer biscoito de cacau especial de Natal Minha, 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 minha Tô doida até com medo, com as caras, lindo, tô doida Então não esquece de dar o seu like, inscrever no canal pra dar o sininho e vamos lá Começa a ser um vídeo louco que eu tô com fome Eu vou colocar um ovo Quatro coléis de sopa de óleo de coco Uma coléis de sopa de cacau em pó Mérgica de chá e açúcar de coco Mérgica de chá de lente vegetal da gente E uma pintada de sal Mérgica de chá e açúcar de amêndoas Um coléis de cacau em pó Um coléis de café e fermento em pó Aqui o fermento em pó E aí, gente, você gosta das rascas? Você gosta de Natal? Você gosta de presentes? Os traios do Menino Jesus? E eu, continua mexendo A parte que ela é bom A minha mágica está aqui Agora vamos rolar mais coisas de rolo Olha a minha família, que bonitinha Olha a minha família, que bonitinha Olha a minha família, que bonitinha Olha que bonitinha Gente, eu vou mostrar a rascas do meu amigo Eu vou apertar aqui, ó, que ele tem música Vamos lá Cojojo adulto vai para o forno por 15 minutos Vamos lá Vamos lá Os cojos estão aqui pontinhos E aqui tem o chocolate de Edith, que é a mamãe dele E eu, a minha, também tem confete E eu vou pincelar esse chocolate Então vamos lá Agora vou colocar confete dos meus bisquetinhos Olha como está além gente! Agora eu vou comer! Hum! Muito bom! Faz o que vocês vão amar! Esse biscoito é muito bom de chico-lute, é muito cocante, hum! Cocante mesmo! Tchau tchau para o vídeo! Beijinhos! Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, abençoe o sininho, tchau! O Feliz Natal está todo o meu segredo! Neste Natal, abraça a diferença! A Pai de São Paulo agora é o Instituto Jô Clemente, que promove a inclusão da pessoa com deficiência intelectual na sociedade. Música 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 Música